O campeonato começou na pista que eu gosto muito, que é a Goiânia. Eu sou de Brasília, infelizmente a gente está sem autódromo, então eu considero aqui como correr em casa. Então a gente costuma ter bons resultados em Goiânia, começando o campeonato muito bem, com uma vitória, uma pole. Mas a gente sabe que o campeonato ainda é longo, é só uma parte, então hoje eu tive que correr com a cabeça, economizar um pouco o equipamento, estava muito quente, o carro estava trabalhando no limite, então do meio para o final procurei economizar para uma corrida de amanhã, que a gente com um grid invertido, tanto um carro bom quanto uma boa quantidade de push vai fazer a diferença amanhã para somar mais bons pontos do campeonato. Desde o primeiro dia que a gente resolveu fazer mais um ano de Stock Light, o objetivo é ser bicampeão, a gente vai entrar e sair do autódromo independente do resultado com o mesmo objetivo. Eu vou te falar que eu estava confiante para esse final de semana, mas não esperava isso tudo. A gente teve um excelente final de semana, eu costumo falar que quando o carro desce para dar carreta bem, o final de semana acontece bem. E foi assim que aconteceu, desde a primeira volta que eu dei com o carro, eu já vi que a gente ia ter um belo final de semana pela frente, e assim foi, a gente liderou os treinos, fizemos a pole e ganhamos as corridas, então eu estou muito feliz, muito contente, a gente saiu de Goiânia com um sorriso no rosto. Espero que a gente continue assim, muito competitivo durante o ano inteiro, para quem sabe a gente buscar o bicampeonato.